A nova elevação da taxa de juros nos Estados Unidos pode beneficiar ainda mais a renda fixa aqui no Brasil e como aproveitar as boas oportunidades nesse momento. Fica comigo porque essa aqui é a nossa pílula do Manhã Inteligente sobre renda fixa. Ela que é a queridinha de muitos investidores e que tem ganhado cada vez mais destaque neste ano turbulento e cheio de emoções. Bora entender o que tem de relevante nessa semana? Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like neste vídeo e ativar o sininho e seguir a IEF nas redes sociais. E claro, se esse conteúdo for útil para você, compartilhe e nos ajude a levar o Manhã Inteligente ainda mais longe. O Banco Central americano anunciou mais um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. A alta foi de 0,75 ponto percentual, repetindo o aumento da última reunião. O movimento já era esperado pelo mercado e aumenta ainda mais os temores de uma recessão global. Por outro lado, existe um grupo de investidores que se beneficia com a alta dos juros, aqueles que apostam na renda fixa. A decisão anunciada pelo FED pode, inclusive, influenciar as taxas de juros aqui no Brasil. Para falar mais sobre esse assunto, quero chamar o Lucas Queiroz, que é estrategista do Research voltado para a pessoa física do Itaú BBA. Lucas, explica para a gente o seguinte. O aumento da taxa de juros nos Estados Unidos abre chances de maiores ganhos de renda fixa aqui no Brasil? Olá, Anny. Obrigado pela oportunidade. Esse é um assunto extremamente interessante. Por quê? A renda fixa nos oferece uma gama imensa de oportunidades. Tem os investidores que ganham com a elevação das taxas, tem aqueles que ganham quando as taxas caem. E isso depende do indexador e do tipo de título que você vai comprar. Por exemplo, quem comprou um título pré-fixado um ano atrás, ele comprou esse título por volta de 6% a 8% ao ano já fixos. Só que de lá para cá, a taxa de juros subiu, o nosso Banco Central subiu muito os juros. Então, esses investidores, eles devem estar insatisfeitos nesse momento. Só que aqueles que compraram Tesouro Selic, por exemplo, ou qualquer outro título indexado à taxa de juros, acabaram ficando bastante felizes porque a rentabilidade acabou subindo com o tempo. Agora, nos Estados Unidos, eles estão definindo novamente, na semana passada, definiram a taxa de juros e aumentaram em 0,75%. Os impactos aqui, quando a gente olhava antes da reunião, poderiam ser dois. Ou o mercado vai entender que uma subida lá vai ensejar novas subidas aqui no Brasil, ou o mercado vai entender que uma subida de juros lá nos Estados Unidos pode acabar ajudando a controlar a inflação e a gente vai precisar fazer menos juros aqui no Brasil. A leitura do mercado tem sido de que maiores juros lá agora vão ensejar menos juros por lá depois, pois o processo inflacionário vai acabar sendo controlado. O que isso implica para quem comprou títulos aqui no Brasil? A gente, desde a reunião do FED, vem vendo uma queda nas taxas futuras aqui no Brasil, ou seja, o mercado está cada vez mais achando que o nosso Banco Central vai ter que fazer menos esse trabalho de subir a taxa de juros. Então, quem comprou um título pré-fixado, na última semana, ele vem ganhando dinheiro, vem tendo uma rentabilidade bastante acima. Mas esse não tem sido o filme, essa é só, no caso, a foto da última semana. Olha só, Lucas, muito obrigada. Mas agora chegou o momento em que eu vou lá para o Twitter descobrir o que tem de relevante quando o assunto é renda fixa. Eu trouxe uma publicação feita pelo Álvaro sobre esse aumento de juros nos Estados Unidos e os impactos aqui no Brasil. O Álvaro diz o seguinte, Lucas, esse cenário, ele é possível ou está longe de acontecer? E mais uma questão que é o seguinte, como é que os investidores, eles podem se antecipar para aproveitar as oportunidades da renda fixa em um momento de aumento de juros? É, para entender aí a frase do Álvaro, o tweet do Álvaro, a gente tem que pensar no seguinte, por que os bancos centrais sobem taxa de juros? Eles geralmente sobem a taxa de juros para controlar um processo inflacionário. Então, a gente vai ficar dependente, principalmente depois da fala do presidente do Banco Central americano, a gente daqui para frente fica cada vez mais dependente dos dados, ou seja, a cada leitura de inflação mensal, o mercado vai se posicionar. Nesse momento, o entendimento do consenso de mercado é que os juros não vão precisar subir tanto. Lá nos Estados Unidos, eles estão precificando em torno de R$ 3,25 para o final desse ano, e a taxa já caindo para R$ 2,75 no final do ano que vem. Se a inflação continuar surpreendendo, aí sim, a gente vai chegar no caso que o Álvaro falou, a taxa de juros lá vai ter que chegar próximo a R$ 5,00, e a gente vai ter que analisar o impacto aqui no Brasil, e a gente vai depender também da inflação no Brasil. Nesse momento, a gente já se prepara para um ciclo que deve ficar em torno de 14%, e a gente não tem expectativa de que isso vai se mover no curto prazo. Então, posto isso, o que a gente deve fazer? Olha só, o investidor que está indexado a taxa Selic aqui no Brasil, ele vai ganhar. Ele vai ganhar se a taxa continuar subindo, ou ele vai ganhar se a taxa também se mantiver, porque ela já está num nível muito elevado. Caso a taxa suba, o investidor que prefixou seus retornos, ele vai ficar insatisfeito, mas aquele que comprou um título indexado, ele sim vai continuar ganhando, a sua rentabilidade vai aumentar, e ele vai ficar bastante feliz, né, Anny? E quem não ficaria, né, Lucas? E para finalizar a nossa pílula do Manhã Inteligente, chegou a hora da nossa Dica do Dia. Lucas, qual é a sua dica de hoje para o investidor e investidora que está nos assistindo? Olha, a dica de hoje para o investidor que está nos assistindo, eu vou compartilhar com vocês algumas dúvidas que eu tenho recebido no meu ciclo pessoal mesmo. As pessoas têm muita dificuldade de comparar investimentos de renda fixa com investimentos de renda variável. Um exemplo, o investidor, às vezes ele até sabe, ele vai comprar uma ação por um determinado preço, vamos colocar por R$10, e ele imagina que essa ação pode chegar a R$20. Então, ali na cabeça dele, ele já sabe exatamente qual vai ser o retorno efetivo que ele espera para aquele investimento. Quando ele vai para o mundo da renda fixa, as opções que são oferecidas a ele vêm em bases de percentual ao ano, ou seja, ele vai comprar um título para 5 anos e ele sabe que ele vai ter uma rentabilidade de 10%, 13%, 15% ao ano, mas ele tem dificuldade de comparar o 15% ao ano com aquele retorno da Bolsa. Então, a dica de hoje é o seguinte, faça essa conta. Antes de olhar as suas opções, faça esse tipo de conta. Quanto que vai dar 15% ao ano? Qual que é a taxa efetiva desse retorno? E aí sim você vai conseguir comparar com aquele investimento, por exemplo, de renda variável. Eu acho que isso facilitará muito a vida de alguns investidores que estão em dúvida nesse momento. E é melhor fazer a comparação com base em cálculo do que entre carteiras de amigos, né, Lucas? Muito obrigada e até a próxima, viu, Lucas? Obrigado, Anny. Até a próxima. E nunca é demais lembrar que para conferir as informações que podem mexer com o seu bolso, basta se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais. A gente se vê nos canais da EF. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho